Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta, né? Todo dia, graças a Deus, estamos trazendo pessoas importantes, pessoas que estão aqui exatamente com compromisso com você, eleitor, com você, cidadão, para que a gente possa transformar esse Brasil tão abençoado e que ele traga prosperidade. Mesmo nesse momento de pandemia, nós sabemos que a crise é o momento de nós estarmos crescendo também. E com essa intenção, nós estamos, ontem nós trouxemos a questão da corrupção, trouxemos dois deputados aqui para falar de pautas e projetos exatamente para o combate à corrupção, que nós não podemos aceitar, moral da transparência, e hoje eu trouxe dois outros deputados, deputados extremamente atuantes, eu quero dizer que eu me sinto muito honrada com a presença deles aqui, é o deputado Daniel Coelho, que é do meu partido Cidadania, que foi líder o ano passado e um líder muito especial. Olá, Daniel de Pernambuco, tudo bom? Olá, Paula. Muito obrigado por você estar vindo aqui conversar com a gente, já ter um pouco mais de experiência e essa conversa a gente está querendo trazer um pouco a respeito exatamente do gestor público no sentido da responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. E tenho aqui a honra também de falar de um amigo nosso, Daniel, ou Daniel, Marcel, do Partido Novo, lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, Daniel. Boa noite, boa noite, Marcel. O Marcel, o que falou de você foi a senadora Maria Amélia. Ana Amélia. Ana Amélia, é. E ela falou de você muito bem, assim, aí aquele dia eu já comecei a te seguir e ver o tanto que garoto brilhante, jovem também, muito legal vocês estarem aqui compartilhando comigo aqui o conhecimento de vocês. Então, eu imagino que as pessoas conheçam vocês, mas se vocês puderem se apresentar também, eu agradeço. Vai lá, Daniel. Eu vou lá, então. Vou lá. Primeiro, boa noite aí, Paula, Marcel. Agradecer teu convite, é uma honra estar participando desse ambiente com vocês dois. Eu estou na segunda legislatura como deputado federal, já tive a oportunidade de ser duas vezes vereador na cidade do Recife, também deputado estadual pelo estado de Pernambuco e estou no segundo mandato na Câmara. E essa renovação que veio agora foi muito legal. Quer dizer, a gente teve coisa ruim que chegou também, infelizmente, mas vamos olhar o lado cheio do copo. Pessoas como Paula e como o Marcel trouxeram muita energia. O desejo da sociedade de ver uma Câmara mais conectada aos anseios populares, à vontade das pessoas de perceberem que a gente está lutando contra os privilégios, de que o parlamentar nada mais é do que um funcionário, um servidor do povo, acabar com aquela coisa do pedestal, do político como se fosse alguém intocável. Acho que vocês são a cara disso, de pessoas que vieram para mudar o processo da política. E eu fico muito feliz, porque posso dizer que, entre perdas e ganhos, eu tenho mais companheiros de pensamento e de lutas nessa legislatura do que na passada. E vocês são dois deles. Então, muito legal estar participando aqui com vocês. Muito grata, Daniel. Marcel. Paula, fiquei muito contente com o teu convite. Muito obrigado. A pandemia tem muita coisa ruim, infelizmente, toda essa situação, mas a proximidade que muitos criaram também pelas redes sociais agora, pelas lives, acaba sendo uma forma de enfrentar essa solidão, né, de muitas vezes estar em casa, tanta gente que, enfim, está com medo mesmo do vírus, afinal de contas, é uma doença que está afetando o mundo todo, né. Então, eu te agradeço pelo convite para estar aqui hoje contigo, com o Daniel. Vocês dois foram grandes parceiros já no ano passado, esse ano de novo, principalmente nessas pautas, né, anticorrupção, nas pautas também das reformas que a gente precisa para o Brasil. E uma boa noite também para todas aquelas pessoas que te seguem aqui nas redes, que estão acompanhando essa live e todas as outras. Satisfação estar com vocês dois no ar agora. Muito grata, nós já estamos com 367 pessoas aqui nos assistindo, e com certeza esse número vai aumentar, mas eu estou bem feliz, assim, de estar aqui, e principalmente com muita responsabilidade e feliz também de saber que a gente conseguiu atingir um número aí de um projeto que a gente traz, que no momento de pandemia, e que todos nós somos coautores aqui, assinamos juntos, no momento de pandemia, aumenta-se apenas se o gestor público não utilizar o dinheiro do contribuinte adequadamente. Esse projeto é da deputada Adriana Ventura, do A Partido Novo, né, então que ela abriu a coautoria para alguns deputados, mas o importante é que a gente possa combater realmente o mau uso do dinheiro público. Infelizmente, não, felizmente, a Polícia Federal já começou a trabalhar isso rapidamente, né, antes mesmo de o hospital estar pronto, as pessoas já estão sendo presas, ou pelo menos noticiados aí, né. Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre essa pauta aí da má utilização do dinheiro do contribuinte, porque as pessoas têm que entender que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, né. Com certeza, Paula. Aqui, falar um pouco do que está acontecendo em Pernambuco, a situação aqui está bem grave, né, na questão da corrupção. Polícia Federal fez batida aqui na casa dos principais secretários do governo do Estado e da Prefeitura. Tiveram alguns assuntos até que ganharam a imprensa nacional, alguns devem ter acompanhado. Aqui no Recife, Paula, eles compraram respiradores para porcos, 11 milhões de reais, numa microempresa do interior de São Paulo, num pet shop, pet shop vendendo respirador para o hospital. Veja que situação grave, e isso, a situação foi cancelada, a Polícia Federal veio aqui. Então, assim, confusão muito grande. Se a gente puder avançar com instrumentos legais para que a punição dessas pessoas seja mais dura, eu acho que é uma grande contribuição que o Congresso pode dar. Eu tenho dito, essa é uma frase até, assim, meio chocante ou polêmica, mas que o lugar no inferno está garantido para quem está roubando dinheiro nesse período de corona. Não que a corrupção seja menos grave em outro período, mas você desviar dinheiro que pode estar salvando vidas em uma crise como essa, sinal de que perdeu-se completamente o coração, a decência, a bondade, o respeito ao próximo. E, lamentavelmente, está ocorrendo em vários estados brasileiros, e Pernambuco está um pouco no centro disso. Agora, só para citar mais um caso, para você ver que uma coisa é extravagante, contrataram uma empresa para terceirizar e fazer a gestão dos hospitais de campanha, por 81 milhões de reais aqui no estado de Pernambuco. A empresa só tem um funcionário. Uma empresa com capital social de 100 mil reais e de um funcionário sendo contratada por 81 milhões para gerir milhares de contratos. Quer dizer, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Tinha uma secretária e uma saleta alugada e agora está recebendo 81 milhões de reais em recursos públicos. Como você disse, graças a Deus, a Polícia Federal está em cima, está combatendo, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu acho que é uma grande conquista se a gente evoluir na legislação. E essa questão da corrupção, Daniel e Marcel, é um dever de nós parlamentares estarmos fazendo a fiscalização do dinheiro do contribuinte? É algo que muitas vezes não acontece e é isso que a gente está querendo penalizar, né? Sem dúvida. E a gente tem que ficar de olho. Nós encaminhamos também via partido, né? O novo está muito em cima, assim como vocês também, dessa questão da corrupção. Então, nós encaminhamos também um ofício para todos os tribunais de conta, de todos os estados e também aqui do DF, para que intensifique as fiscalizações, para que nos encaminhem a cada 15 dias resultados daquilo que estão fazendo, porque existem órgãos de controle, né? Mas eles precisam funcionar, principalmente nesse período de pandemia, porque se de um lado é preciso flexibilizar certas regras, porque a pressa, ela faz parte, né? De um momento em que é praticamente um momento de guerra, né? Esse momento de pandemia, com todos os entraves burocráticos que nós temos hoje na licitação para compra de materiais ou para construções, esses trâmites burocráticos, eles acabam podendo custar, podem acabar custando vidas, né? Só que, por outro lado, também não se pode flexibilizar a ponto de permitir que a roubalheira aconteça. Então, as instâncias de controle precisam atuar firmemente, nós como deputados também, e depois, se houver desvios, a gente lamentavelmente está acompanhando muitos casos em que provavelmente houve desvios, as investigações já estão sendo feitas, que apenas seja também proporcional ao absurdo de estar roubando em período de pandemia. E, por isso, parabéns à deputada Adriana e a todos aqueles que são coautores, né? Pelo fato desse projeto ter sido protocolado e mais ainda, porque muita gente diz, né, Paulo, né, Daniel? Ah, mas esse tipo de projeto não vai prosperar na Câmara. Pois bem, hoje o regime de urgência, né, foi assinado pelo número de líderes suficientes e aprovado na Câmara dos Deputados para que a gente possa tratar do mérito em breve. É, eu estava presente lá, fiquei bem feliz também quando a gente conseguiu esse número de assinaturas para que a gente possa realmente aprovar, né? E essa questão que você trouxe do Tribunal de Contas é muito importante, mas aí também tem uma questão, né? Quando a gente fala do Tribunal de Contas, de um fato geral, também existe, infelizmente, ontem nós trouxemos aqui, a questão da escolha de alguns ministros, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar uma situação na CPI do BNDES que o ministro, o ministro que engavitou um dos projetos, ele era citado na própria Lava Jato, né? Então é algo que realmente a gente está precisando melhorar o nosso sistema para que a gente traga a transparência de verdade, né? Porque muitas das vezes quem vai fiscalizar foi o indicado, né? Eu acho que esse é um debate, Paula, que tem vários projetos e propostas na Câmara, mas a gente precisa aprofundar. Esse modelo nosso, onde eu indico o cara para o Tribunal de Contas e depois o cara me fiscaliza, e pior, o modelo de indicação vitalício, ele traz problemas imensos para o país. Além disso, a possibilidade de eu indicar alguém que não é de carreira também coloca em suspeita. Eu não quero aqui fulanizar, colocar no nome de alguém o que eu estou colocando, mas, poxa, eu posso colocar meu advogado para ser ministro do Supremo, meu advogado pessoal, para ir para o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, esse cara nunca vai me julgar, o cara é meu advogado, esse cara nunca vai me julgar com isenção. Então a gente está errando muito, historicamente, no Brasil. Eu acho que duas coisas a gente deveria fazer. Propostas existem várias, cabe a gente conseguir pautar. Uma é a gente acabar com essa posição vitalícia. Eu acho que tem que ter mandato. Oito anos, dez anos é o suficiente para alguém exercer uma função, contribuir com o país e depois seguir em frente. Então, primeiro dez anos, porque aconteceu também um outro fenômeno. As pessoas passaram a indicar às pessoas para ficarem no exercício do cargo, para ficar mais tempo, aí você nomeia o cara com 35 anos, ele fica até os 75, ele fica 40 anos. Então, assim, primeiro mandato. E, segundo lugar, a gente fazer uma série de exigências impedindo que as pessoas que cheguem a esses cargos tenham esse tipo de correlação. Alguns defendem só funcionários de carreira, outros defendem que as pessoas possam vir também da iniciativa privada. Eu não sou contra que as pessoas venham da iniciativa privada. Agora, eu não posso botar meu advogado, advogado do meu partido. A gente precisa ter uma série de pré-requisitos que garantam a isenção nessa escolha. Então, eu acho que são duas pautas extremamente importantes para quem luta por transparência. Deixa eu aproveitar o gancho do Daniel. Eu até, eu sugeri no Twitter, eu fiz um post, né, uma proposta de emenda à Constituição e vou colher as assinaturas necessárias para que realmente seja possível mais a um presidente da República, independentemente de quem seja, né, daqui para frente, que não possa mais indicar subordinados. Porque a gente viu o que aconteceu no passado recente, né, tanto subordinados como quem tem a poder de investigação sobre ele, né, ou seja, um procurador-geral da República não poderia ser indicado se no exercício do mandato tivesse sido indicado, né, pelo mesmo presidente e também não um subordinado seu. Nós temos na composição atual do STF, quatro ministros que foram indicados pelos seus chefes. Dias Toffoli, indicado por Lula, Celso de Mello, indicado por Collor, aliás, pelo Sarney, perdão. Nós tivemos Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso e, mais recentemente, Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer, né. Então, quer dizer, nem vou entrar no mérito das decisões que tomo, nas atitudes que tenho. Eu só estranho, por exemplo, Toffoli, quando ele julgou o Mensalão, ele deveria ter se dado por impedido, porque ele estava lá naquela época, né, dentro do governo do PT e um governo que estava sendo posto em julgamento naquela ocasião, né. Então, isso precisa ser alterado, nós precisamos garantir o princípio da impessoalidade que está inscrito na Constituição e também concordo com o Daniel que é fazer um mandato, né, pela configuração e pela amplitude das decisões que, por exemplo, o Supremo tem, outros órgãos poderiam ser citados, seria muito melhor. Se o Supremo fosse mais limitado, como acontece nos Estados Unidos, não teria problema ser vitalício, né. Lá, inclusive, não tem nem limite de idade, até o cara desistir mesmo ou falecer, né, ou até ele sair. Só que o Supremo dos Estados Unidos julga 100 processos por ano. Aqui são 100 mil e de todas as áreas, né, na área criminal, inclusive, quando é um juízo de última instância, nós também somos favoráveis, né, que o foro privilegiado seja restringido ao máximo e não fique também como é hoje. Eu sei que vocês dois também têm ideia semelhante à nossa. Nós temos uma corte que, no fim, atua muito mais politicamente do que juridicamente, sendo que o STF não é poder, acho que isso é outra coisa que precisa ser lembrada, né, o poder é judiciário e ele é compartilhado entre a STJ e o STF. É claro que nós temos um presidente da corte que é corte constitucional, mas, infelizmente, ela é muito mais do que isso e deveria, a meu ver, se restringir ao tema constitucional. A gente está passando um pouco além do tema, né, que está proposto, mas acho que é importante a gente debater essas reformas institucionais que o Brasil precisa, porque a gente vira e mexe, está batendo de assuntos do dia a dia, de curto prazo, mas nós precisamos de uma agenda séria de reformas que levem o Brasil a ser uma nação mais séria, né, no longo prazo. Eu não acredito que a gente esteja passando o tema, porque isso são todos correlatos e a gente mostra a falta de, que o brasileiro tenha aquela sensação de impunidade, né, é algo que faz exatamente por isso, por esse círculo que não é virtuoso, é muito pelo contrário, ele é lento, ele traz burocracia e, principalmente, traz letargia para que as coisas aconteçam. São, e muitas das vezes, protecionismo, né, então eu não vejo que isso seja, eu acho que é extremamente relevante para que as pessoas possam entender também por que que, não se avança tanto, porque existe uma proteção muito grande, principalmente com essas indicações, e a gente percebe isso também nos estados e nos municípios, e que também tem outros cargos indicados, e é importante dizer, muitas pessoas falam do foro privilegiado, mas não são só parlamentares, nós temos aí um número imenso de pessoas que têm foro privilegiado, é lógico que cada um na sua instância e tudo, mas é algo que, muitas das vezes, a impunidade, muitas das vezes, a impunidade não é corrupção, muitas das vezes, na cabeça desses maus gestores, compensa. Infelizmente. E olha como as coisas são, né, a gente chama de foro privilegiado, mas, na verdade, não deveria ser um privilégio, deveria ser justamente, qual é a ideia por trás da prerrogativa de foro, né, é que as pessoas que roubam no setor público, né, o administrador público possa ter um julgamento ágil, né, em uma instância que seja colegiada e que possa tratar disso rapidamente, porque o crime contra a coletividade é ainda mais sério do que o crime contra o indivíduo, porque ele acaba atingindo muitos indivíduos ao mesmo tempo. Então, a ideia da prerrogativa de foro é que uma autoridade possa ser mais celeremente julgada por um colegiado, né, e seja responsabilizado por seus eventuais crimes. Mas, no Brasil, inverteu-se a lógica. Como aqueles que estão nos tribunais superiores têm amizades com aqueles que têm a prerrogativa de foro, acabou virando um privilégio. E a gente também chamou a prerrogativa de foro por, chamou de foro privilegiado. Então, se inverte tudo e uma coisa que era para ser positiva se transformou em algo extremamente negativo. Além da amplitude, né, Marcel? Quando foi discutido inicialmente esse ambiente de foro para o parlamentar, isso era restrito à opinião, ao exercício do mandato. A gente poder fazer uma crítica, uma colocação mais dura, como a gente já teve a oportunidade de ver Marcel nessa legislatura fazendo contra autoridades, e ele não ser julgado, ser preso, ser perseguido por isso. Imagine quem tem uma posição dura, ou às vezes, quando a gente enfrenta uma corporação, muitas vezes a gente enfrenta as corporações. Você poder ter um juiz na primeira instância, ah, manda buscar Marcel lá, manda prender ele, porque ele votou contra o aumento do judiciário. Então, você precisa de uma proteção legal para o exercício do mandato, mas não para ladrão, é diferente. A proteção é para o exercício do mandato, pelos votos, pelas opiniões, não para o cara que cometeu o ato de corrupção. Então, a gente tem que diferenciar exatamente isso. Então, o Brasil saiu pegando ideias que fazem parte do conceito democrático e transformou numa coisa completamente troncha, errada, equivocada, e que passa essa sensação realmente de privilégio, e lembrando, inclusive, não é só acabando com o foro, a gente precisa de muitas outras iniciativas, porque tem muita gente da política que lá na base, no judiciário, na primeira instância, eles estão entranhados com tudo que há de pior. Então, achar que necessariamente, colocando o cara na primeira instância, a gente está resolvendo, nem sempre, depende muito do Estado, tem Estados que a justiça é mais séria, ela é mais comprometida, e tem Estados que a coisa é mais na base da política. Então, imagine aí o que pode ocorrer se você pega nesses lugares onde o coronelismo impera, você manda o cara para a primeira instância. Então, precisa vir com um conjunto também de iniciativas. Então, vai levar mais tempo lá embaixo até chegar em cima. Então, quer dizer, a gente pode estar piorando a situação. A gente precisa fazer uma reforma generalizada no sistema judiciário. Eu estava querendo perguntar uma coisa para vocês, o que vocês pensam? Aqui em Brasília, nós temos o Ministério Público, que ele é o Ministério, a procuradora geral, geral não, a procuradora aqui do Distrito Federal, ela é indicada pelo presidente Bolsonaro. Então, o Ministério Público é realmente independente, ele está, vamos dizer assim, ele está ali para fazer uma fiscalização, uma organização, mas ele não está dependendo do governo. Eu sei que várias vezes esses procuradores são indicados pelo próprio governo e muitas das vezes é utilizado essa ferramenta do Ministério Público para exatamente detonar um adversário político, alguma coisa assim. Eu penso que o Ministério Público teria que estar independente dos estados, não é acima dos estados, mas teria que estar independente. Ele não poderia estar abaixo, vamos supor, de um governador. O que vocês pensam a respeito disso? Olha, Paulo, eu acho que deveria estar independente, de fato, dos governadores, mas também não é colocando para o presidente que a gente resolve. Os governos federais e estaduais, eles ambamente são políticos. Você tem governo, às vezes, que você concorda mais, às vezes você concorda menos, mas a lei não pode estar no nível da proximidade que você tem com o governo. Então, o ideal é que nós não tivéssemos esse modelo de ser um cargo indicado e de confiança. Esse modelo é que está errado. Se o Ministério Público é um poder independente a fiscalizar a todos, ele não deveria ser indicado nem por presidente nem por governador. Eu acho que aí há um erro, realmente, no processo. A gente também tem que ter um cuidado, porque eu quero colocar uma outra pauta que o Marcelo é especialista nela, que é a questão do corporativismo. A gente tem que tomar cuidado para também não chegar o cara a ser procurador, a ser o representante do Ministério Público por eleição interna, porque senão vira coisa de sindicato. O cara vai chegar ali se ele prometer mais benesse, mais vantagem e não pelo compromisso com a sociedade. Então, você veja que toda solução tem o seu problema. Então, a gente tem que tentar achar o caminho para a gente ter instituições mais fortes. Nem pode virar sindicato da própria corporação, onde chega lá quem protege mais benesse, mas de jeito nenhum pode ser indicado de um chefe do poder executivo. Então, a gente tinha que achar um balanço aí entre esses dois modelos e eu posso até lhe dizer que eu não tenho hoje certeza dessa solução, não. Um debate que a gente tem que fazer com muita cautela. E tem outra coisa que precisa ser aprimorada, que é a sabatina que é feita desses cargos. Acho que esse é um problema que quem consegue corrigir melhor é o próprio eleitor. O eleitor não acompanha tanto ainda os mandatos dos parlamentares. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, que é uma live, uma conversa que todos podem opinar. Eu estou vendo aqui muitos comentários, a gente tem mais de 100 comentários aqui, as pessoas acompanhando. Mas isso ainda é algo que precisa ser mais feito por muitos outros parlamentares. E o cidadão precisa acompanhar melhor também. O Senado Federal faz sabatinas muitas vezes para a forma, né, para meramente elogiar os indicados, né, não fazem as perguntas que poderiam evitar problemas no futuro e isso vale para o STF, vale para os procuradores, vale para todo mundo. Então, acho que o equilíbrio está aí, está numa sabatina melhor e aí também, obviamente, que o eleitor precisa fazer o seu papel fiscalizando aqueles que ele elege. E isso que você está fazendo, pode falar, Daniel. É, eu vou comentar um pouquinho essa coisa da sabatina, a gente, você vê, o legislativo deveria dar o controle, mas a gente só tem um caso na história do STF quando o Senado negou, e isso é lá atrás, hein, lá mil e tanto, cem anos atrás que negaram a presença de alguém no STF, porque o cara tem medo, ah, esse cara vai para lá, vai ter um cargo vitalício, amanhã esse cara vai me prejudicar, vai prejudicar um aliado político meu, então assim, esse modelo também é um modelo que está na cara, não funciona. realmente, como o Marcel disse, é a maior bajulação aquelas funções. A gente precisa amarrar também na legislação. Então, acho que, assim, tem alguns fatores que precisam ser vistos e essa sabatina, inclusive, eu acho que, assim, alguma coisa tem que ser colocada. Primeiro, a gente deveria incluir a Câmara, não só o Senado. A garantia do voto secreto, a sabatina tem que ser secreta, ela não pode ser aberta, porque, assim, aí alguém vai estar acompanhando a gente e vai dizer, poxa, Daniel, você defende transparência e quer voto secreto? É, mas nessa hora o voto é secreto, mas não é para esconder do eleitor. É porque tem alguém ali que vai ter autoridade sobre o parlamento, então o voto secreto é para proteger o fato de você poder negar de fato. Então, assim, se você tem a prerrogativa de negar, se você tem um voto secreto, você garante que você vai negar, vai barrar. Ah, esse cara não vai, não entra. Então, é um pouco dos dois, mas é um debate de grande complexidade e a sabatina seria o grande elemento. Muita gente está questionando agora, ah, a gente tem que melhorar o STF. Teoricamente, o Senado poderia fazer isso. O Senado está na tenha nas suas mãos. Ninguém chegou lá, não foi só indicado pelo presidente, ninguém chegou lá sem ter sido indicado pelo Senado. Eu não sei se você participou, Marcelo, eu participei na Assembleia de Indicação de Membro do Tribunal de Contas do Estado. 49 deputados a gente tem aqui em Pernambuco. Meu amigo, é todo mundo morrendo de medo de votar contra um cara daquele. Então, assim, quem é que tem coragem de votar contra? Você sabendo que o cara vai ir para lá. Aqui no Estado eu tive a oportunidade de votar de pessoas que tinham 37 anos, 38. Aí você diz, esse cara vai ficar 36 anos, 34 anos no cargo, eu vou votar contra agora, meu filho vai ser perseguido, eu já estou aposentado e é perseguido contra esse cara. Então, veja como a coisa é complexa. Talvez, se fosse secreta, a coisa mudasse um pouco. Nós estamos falando de órgãos grandes e que é preciso nós termos, mas lá na CPI do BNDES teve um dia que eu não consegui dormir, porque eu vi assim, meu Deus do céu, que sistema é esse? Exatamente em relação às sabatinas do STF, do Senado Federal e essas indicações, porque você percebe o seguinte, que as pessoas são indicadas exatamente para alguns locais, para exatamente acontecer a corrupção. E ali você via que era um... Tudo era armado, aquele grupo JBS, que agora, semana que vem, agora, semana que vem, vai no início da semana que vem, vão estar lá fazendo julgamento da relação premiada deles no STF, convido a todos, porque a gente tem que acompanhar isso de perto. Eles colocavam gente assim em todos os locais. Então, eu sempre digo o seguinte, que a pauta anticorrupção é a diminuição do Estado e o aumento do empreendedorismo. Por quê? Porque, principalmente no Poder Judiciário, que muitas pessoas falam do teto, 39 mil, mas existe um monte de super salários, e que eu sei que nós todos somos aqui contra esses super salários, e que hoje, até o presidente falou da diminuição do salário, nós somos autores de um projeto para que a gente diminua os salários nesse momento da pandemia. Mas nós temos que diminuir o Estado e também diminuir o salário para que o serviço público não seja tão atraente, tenha pessoas de qualidade, mas que as pessoas estejam ali por um bem público. Não para ser um local de corrupção. E quando a pessoa tem a sua autonomia do empreendedorismo, a sua autonomia, a sua liberdade, ela não vai se submeter a qualquer tipo de fiscalização na vida dela. Então, eu vejo que o empreendedorismo, a liberdade econômica, é um grande, vamos dizer assim, a grande porta para a gente acabar com essa corrupção no país. Não tem nem dúvida disso, Paula, e eu estou mesmo preparando uma palestra sobre corrupção e desenvolvimento econômico, vou apresentar a semana que vem, num evento internacional chamado Acton University, e o nome desse instituto, Acton, vem justamente do Lord Acton, da Inglaterra, e ele dizia o seguinte, que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, quanto mais poder, mais corrupção você vai acabar vendo. Então, você está coberta de razão. Quanto menos oportunidade para o Estado vender facilidade, mais nós vamos ter o empreendedorismo aflorando e menos corrupção nos órgãos públicos. A gente precisa simplificar as coisas. Por isso que a reforma tributária, a reforma administrativa, eu estou batendo essa tecla todos os dias, elas precisam voltar à pauta no Congresso Nacional já. Essa história de que na pandemia a gente tem que lidar só com o projeto de curto prazo, não é verdadeira. É claro que a gente precisa resgatar as pessoas que agora estão em situação difícil, nós todos estamos votando favoráveis a uma série de projetos para ajudar pessoas com sírio de emergencia alto de 600 reais, pequenas e microempresas, as pessoas que estão na área da saúde, na linha de frente, etc. Nós temos uma série de projetos que estão sendo aprovados, mas todos eles são de curto prazo e limitados no tempo. O que nós precisamos agora é voltar a debater os grandes temas que farão o Brasil sair mais rapidamente dessa crise. Dentre eles a reforma tributária para favorecer a iniciativa privada, o empreendedorismo, e a reforma administrativa, que dê aquele bom funcionário público, aquele que tem mérito para continuar prestando excelente serviço, para que ele veja que isso vale a pena, porque a meritocracia é regra também ali. Marcel tocou em uma coisa aí, Paulo, você iniciou. Com certeza a gente vê quanto mais pobre uma região, mais corrupção. Isso é muito claro. Inclusive a gente fez isso dentro do Brasil. Eu escutava de um parlamentar amigo nosso, dos estados mais pobres da federação, não vou falar aqui porque parece que a gente está com preconceito a um estado do país, mas ele dizia, aqui no estado todo mundo depende de governo. Uns para ficar rico roubando e outros para ter uma migalha para sobreviver, mas não tem atividade econômica. Então, essa frase doeu muito no meu coração, você perceber, ele dizia, lá não tem nada. Quer dizer, você chega num município onde o cara mais rico é o prefeito. Isso é o fim do adoro. O prefeito é para ser um servidor do município. Quando o prefeito é o cara mais rico da cidade, tem uma coisa errada. Não que um cara rico não possa virar prefeito, mas normalmente o processo é inverso. Em muitos municípios, na região nordeste, isso é mais presente, norte, em regiões mais pobres, o cara mais rico da cidade é o prefeito, é sinal de que não tem atividade econômica e a corrupção pré-pondera. E esse enxugamento do estado, muitas pessoas que você falou da corporação, é importante dizer que muitas das vezes as pessoas falam até da privatização do Correio e outras privatizações aí. Eu entendo o apego que as pessoas têm nessas empresas públicas e tudo, mas o que acontece? Por exemplo, o banco. Eu tive a oportunidade de estudar, procurei estudar o sistema bancário, não existe nenhum banco, nenhum banco estatal, federal, que não tenha tido alguns casos, e alguns casos monstruosos de corrupção. E muitos deles preferem nem abrir. Por exemplo, o Banco do Nordeste, Banco Caixa Econômica Federal, envolvida em casos homéricos de corrupção. Aqui o Banco BRB. Então, assim, são questões que é importante as pessoas entenderem que não é função do estado ser dono de um banco. Nós ficamos sabendo que tinha, o Brasil era dono de uma indústria de camisinha no norte do país. Não tem lógico um negócio desse. Não tem. E, Paula, quando você falou, o apego que as pessoas têm a determinadas empresas, normalmente a gente está falando dos funcionários dessas empresas, né, você falou de Correios, a gente vê de várias empresas aí, né, e nós não temos nada contra os funcionários, pelo contrário, né, as pessoas que lá estão trabalhando, estão se dedicando, elas realmente, principalmente aquelas que, com mérito, né, chegaram lá e continuam se esforçando, porque também tem aqueles que só fazem uso do serviço público e não dão o retorno devido, mas as pessoas que estão lá trabalhando merecem todo o nosso respeito. Agora, a gente precisa lembrar que uma empresa, ela existe para quê? Ela existe para servir ao consumidor. Essa é a finalidade de qualquer empresa. A empresa, aliás, uma empresa pública é um contrassenso, porque uma empresa, ela é privada. A empresa, ela surge da criatividade iniciativa privada, da criatividade do indivíduo, do cidadão, que tem um produto ou um serviço para oferecer para os outros cidadãos, né. O Estado entrar e criar uma empresa já é uma distorção, porque ele gera, inclusive, uma competição desleal com outras empresas que podem existir do mesmo setor, fruto da iniciativa individual. E é pior ainda quando essa empresa do Estado, ela é capturada por determinados grupos, por determinadas corporações, né, que defendem apenas o seu benefício imediato e não defendem o mais importante, que é o consumidor, né. E aí, o exemplo, você fala dos Correios, é um exemplo que todo mundo conhece, né, de muitos problemas, muitos lugares em que não chegam as correspondências, em que há uma série de ineficiências que poderiam ser corrigidas se o consumidor estivesse em primeiro lugar. Então, essa minha defesa sempre, da privatização, é para melhorar o serviço, valorizar os bons funcionários, porque eles continuarão, sem dúvida, com seus empregos, e valorizar, principalmente, o consumidor que está lá na ponta e que merece ter, né, o melhor produto, o melhor serviço oferecido. Concordo, acho que plenamente aí, a gente está batendo bola aqui em coisas que, para a gente, parecem óbvias, mas o grande desafio, Paula, eu acho que é isso que quem está nos vendo agora vai perceber, assim, vocês três concordam, como é que a gente faz para convencer os demais? Eu acho que esse é o grande desafio. Nós temos aqui dois partidos representados, Cidadania e o Novo, em muitos momentos do ano passado, a gente orientou, e você olhava para o painel, estava só o Cidadania e o Novo, para várias matérias, não foi uma ou duas. Então, na verdade, a gente precisa qualificar mais o debate político, sem querer aqui fazer uma crítica generalizada a todo mundo e a todos os partidos e nos colocarmos, olha aqui, nós somos os melhores. Não é isso. Talvez a gente tenha sido eleito com um pacto com o eleitor, de lutar por um Estado mais moderno, mais ágil, do combate à corrupção. E talvez outros tenham sido eleitos com outro tipo de pacto, com aquele pacto da troca de favor, do arrumar um emprego. Então, a gente precisa qualificar, em primeiro lugar, educando as pessoas, mostrando a importância do pensamento crítico, da democracia. É um caminho longo, mas eu diria que ele já está mais curto do que era ontem. A cada dia, a gente está dando um passo adiante. Na legislatura passada, eu podia até dizer que a gente nem tinha cidadania, nem novo dentro do parlamento. O Cidadania estava em formação, tinha a sua... era anterior, que era do PPS. O novo já existia, mas ainda não tinha deputados eleitos. Então, eu acho que tem uma coisa que está avançando aí e vamos trabalhar, principalmente, na formação crítica da população. O eleitor, ele bem educado e com formação crítica, ele pode qualificar o parlamento e, com o parlamento qualificado, quem sabe... a gente faz a conta disso que nós somos 80 lá no parlamento e pensam essas pautas parecidas. Quem sabe na próxima legislatura de 80 nós não viramos 400 e, a partir daí, fazemos um presidente da Câmara com essa cabeça, fazemos presidente de comissão com essa cabeça e colocamos em pauta todas essas pautas que nós temos aqui em comum. No mais, eu queria te agradecer, Paula, e muito obrigado. Como eu disse assim, 8h40 tinha que sair, passou quatro minutinhos, o telefone está tocando aqui, mas eu te agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniel. Só lembrando que, no Partido Cidadania, nós temos aí o deputado Alex Manente, que é o autor da PEC, para que a gente possa manter a prisão de segunda instância. Estamos aí fazendo pressão. O Novo tem essa pauta também, anticorrupção, diminuição do Estado, no sentido não é de falar que o Estado não funciona, mas sim de trazer mais agilidade, mais qualidade para o cidadão e é isso que nós estamos aqui unidos em prol desse Brasil, que é tão rico e eu que agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com as pessoas que me acompanham e trazendo toda essa nova visão da política. Somos poucos, mas a gente já começou a fazer barulho, não é, Daniel? Somos poucos, mas cada vez mais, estamos crescendo. É, deu grata, viu, Daniel? Com certeza. Valeu, Daniel. Marcel, eu vou ficar aqui, a gente já está concluindo a live também, mas eu estava querendo só falar a respeito exatamente disso. Ontem, a minha, minha, eu estou fazendo live toda semana, todo dia da semana, nesse período de pandemia, às oito horas da noite. Só um minutinho, pode falar, porque eu estou te ouvindo. Tá. E nós estamos fazendo essa live exatamente para trazer essas informações para todas as pessoas, por quê? Porque eu venho mostrando para todo mundo que voto não é brincadeira. Se a gente pergunta para as pessoas que estão aqui nos vendo, oitenta por cento das pessoas não lembram quem elas votaram para deputado distrital, federal, estadual. E é importante dizer que quando a gente aperta aquela tecla confirma, nós estamos dando como se fosse uma procuração para a pessoa decidir. Aí não adianta toda a população ficar falando, não, político só tem corruptos, só tem, Brasília só tem, só tem gente ladrona e tal, mas é porque quem colocou foi a população. Então a gente tem que entender que voto não se vende por 50 reais, não se vende por cesta básica, no voto nós temos que ter confiança e acompanhar todos os políticos, porque tudo isso que a gente está trazendo é algo que tem uma grande parcela de responsabilidade da população, porque a qualidade do parlamento ainda não é adequada. Eu sempre repito isso também, Paulo, a gente reclama muito da qualidade dos políticos e realmente não precisa melhorar, a gente está aí para fazer o nosso trabalho também com decência, com honestidade, e sempre que possível nos qualificando, mas é importante lembrar também quem colocou os políticos que aqui estão em Brasília, ninguém veio para cá, eu costumo dizer por Sedex, o eleitor votou, então a pessoa tem que também lembrar que na hora da eleição é a hora dela fazer a limpa necessária, ela está acontecendo, às vezes a gente foca muito nas notícias ruins, mas muita coisa melhorou, o Daniel foi muito feliz, aliás, ele tem sido um exemplo para mim também na Câmara, muita coisa já melhorou, nós temos um grupo muito bacana de deputados que querem as reformas, querem um Brasil mais decente, a questão da prisão em segunda instância tem muita gente em cima e realmente nos deixa mais otimistas em relação o que é o Brasil. É, o Marcel, eu sei que você também tem um compromisso, quero assim, agradecer a sua presença, agradecer todas as pessoas que estejam aqui nos escutando e dizer o seguinte, estamos juntos aí para que a gente possa cada vez mais cativar as pessoas e algo que eu acredito, você já tem uma história na política, mas o que eu percebo, por mais que eu seja de Brasília aqui, a política era muito distante a mim, era algo assim que a gente achava exatamente que um deputado está no pedestal e aquela coisa muito distante e hoje eu tenho procurado falar isso. Primeiro, comemos arroz e feijão como todos os outros e também somos servidores públicos, aqui eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação de dar uma satisfação ao eleitor e é importante que cada um que esteja nos escutando, não estou aqui pedindo para que só me acompanhe, não, acompanhe todos os outros do seu Estado e faça esse acompanhamento e não só fique na posição de crítica, fique na posição também de construção e venha para a política, porque é possível para todos democratizar mais a política para um cidadão comum estar próximo da política, não é, vamos dizer assim, política, você precisa ter um preparo, entender o que quer, mas principalmente você precisa ter uma conexão com esse Brasil que a gente precisa mudar e independência, que é algo fundamental para mim. Vai lá, Marcel, só conclui que a gente, eu sei que você está com compromisso. Não, tranquilo, eu fiquei muito contente mesmo de participar dessa nossa conversa e ver tantas pessoas também acompanhando com interesse essa live, todos que estão comentando aí, que mandaram suas opiniões, mandaram suas perguntas, bacana, ver que cada vez mais tem pessoas se interessando por política e isso também é novo no Brasil, isso também é algo que não acontecia no passado recente, as pessoas estão preocupadas com o seu próprio futuro e começam a ver que a política impacta nas suas vidas, essa noção faltava para muita gente, ainda falta para uma parcela considerável da população, mas muita gente que há 5, 10 anos não falava nada sobre política, não se envolvia com os assuntos públicos, hoje está fazendo isso e obviamente que essas mesmas pessoas que hoje estão fazendo isso e olharem para trás vão poder entender melhor por que o Brasil passou por tantos problemas, porque elas não se envolviam, então nós precisamos colocar a mão na consciência e dizer, olha, está nas nossas mãos fazer a diferença, não vamos acertar sempre, nós não vamos conseguir ser vitoriosos em cada votação, às vezes a gente volta decepcionado da Câmara dos Deputados, isso é algo que acontece muitas vezes, mas a gente sempre faz as coisas tentando acertar e respeitando os princípios, os nossos valores, sendo honestos, acho que isso é fundamental. A transparência é mais do que obrigação. Marcel, muito grata pela sua participação aqui, quero ter uma oportunidade de a gente conversar mais a respeito de várias bautas que eu, assim, admiro muito a forma que você faz, as suas observações em relação, inclusive, ao STF e esse momento todo. Aqui está sempre aberto, quando você quiser também trazer e divulgar para todos, então é uma honra, tá? Obrigado por compartilhar aquele vídeo lá do STF. É um sucesso. Quer falar um pouquinho só desse vídeo para as pessoas saberem o que é? Eu fiz um discurso na Câmara mencionando que, independentemente do mérito do inquérito que está lá no STF sobre fake news, não é possível que a mesma pessoa seja suposta vítima e possa também ser acusadora, ela seja investigadora, julgadora que mande prender, né? E isso está acontecendo hoje no STF. Então, até está previsto o julgamento na quarta-feira, né? Da DPF que a rede ingressou no Supremo Tribunal Federal, a gente espera que corrijam esse absurdo institucional, né? Porque o Estado de Direito, ele precisa ser sempre respeitado. Então, foi isso que eu falei na tribuna, claro que com um pouco mais de veemência, né? E muita gente acompanhou pela tua página, pelo teu Twitter, e acho que esse trabalho a gente precisa fazer também de aproximação. Até eu me pergunto, Paulo, por que a gente não fez uma live antes, né? É, não, vamos fazer uma live antes, é muito importante, é muito importante a gente divulgar, ver se as pessoas, e você tem uma didática muito especial, eu aprendo muito com você, viu? Muito obrigado e conte aqui com a gente, tá? Tá bom, ótimo. Paulo, obrigado e a gente vai se inscrever. Amanhã a gente já se inscreveu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, mais uma live, foi um pouco mais curta hoje, porque nós estamos hoje, tivemos sessão, e amanhã vamos estar em sessão, então muitas coisas acontecem, eu termino a live aqui, ainda continuo trabalhando, quero dar essa satisfação para todas as pessoas. Agora, a live de ontem, quem não assistiu, eu convido vocês, vai lá e assiste, nós tivemos mais outros, dois deputados, trazendo exatamente essa pauta com o combate à corrupção, precisamos estar atentos. Aquela situação que muitos falavam antigamente, ah, rouba, mas faz, não podemos mais aceitar, não podemos mais aceitar, nós precisamos encontrar pessoas que façam pela população sem ter que roubar. Ontem, o deputado Felipe Rigoni falou uma coisa muito importante, ele falou o seguinte, o pior é aquele mal intencionado competente, esse é o que nós temos que tomar mais cuidado. Então, vamos lá fiscalizar, vamos acompanhar, vamos apoiar e, principalmente, vamos participar. Lembre, faça anotação de quem você votou para deputado federal, deputado estadual, senado e acompanhe. E se a pessoa não ganhou, acompanhe os outros. Mas não acompanhe, só criticando, acompanhe para a gente construir esse Brasil melhor. Nós não podemos ficar nessa polarização, precisamos defender o nosso país e defender a nossa nação para que a gente possa sair desse momento de crise com bastante crescimento. É possível. Sabemos que tem muitas pessoas passando muitas dificuldades, desemprego, mas também sabemos que tem algumas empresas, algumas pessoas estão superando a crise para transformar a sua vida. E com esse sentido, eu vou contar uma, uma, uma vez eu ouvi um conto, eu nem sei se eu vou contar direito esse conto, mas eu vou dizer para vocês. um monge estava andando com o seu discípulo e eles estavam passando por uma montanha bem bonita e chegaram lá e encontraram um fazendeiro numa casinha da fazenda com a sua família, eles tinham uma vaquinha toda noite e eles viviam da vida daquela vaca, tirando leite da vaca e aquela vida era muito boa. E aí, de repente, o discípulo falou, olha essa família, é uma família abençoada que já vive há muitos anos, olha aqui a fazenda deles e eles são muito felizes e tudo. O monge só ficou escutando. No dia seguinte, quando eles estavam indo embora, eles foram muito bem recepcionados. O que o monge fez antes de sair da fazenda? Ele jogou a vaca no brejo, vamos dizer assim, e a vaca morreu. E o discípulo ficou impressionado. Falou, mas como que o Senhor fez isso? A vaca caiu, vai tirar a forma de eles viverem, de eles se, vamos supor, de se manterem financeiramente. E o monge ficou quieto. Passou alguns anos, eles foram para aquele mesmo caminho e eles passaram por lá e quando viram, a fazenda estava brilhante, maior, casão, um monte de funcionário. Por quê? Porque através da dificuldade, eles conseguiram superar aquele comodismo, ir para frente. Então, nesse momento de pandemia, a gente reconhece o sofrimento de muitas pessoas, a gente reconhece a situação de muitas pessoas, estamos aqui para que a gente possa minimizar, mas vamos pegar essa crise e fazer um grande obstáculo para que a gente suba, suba, e que a gente possa se unir no bem comum da nossa sociedade. Esse vírus é um vírus invisível, um vírus que deixou todo mundo no chão, tantos poderosos no chão, mas será uma grande oportunidade de nós colocarmos que a nossa nação é uma nação abençoada. Eu conheço alguns lugares no mundo e eu posso dizer para vocês que não conheço nenhum país tão rico como o nosso. Rico na população, rico com a sua beleza natural, rico de água, com água, é algo que muitas pessoas olham. Nós precisamos ter mais consciência disso e não aceitar, de maneira nenhuma, mau comportamento de quem quer que seja. Não vamos defender nomes, vamos defender atitudes e vamos ser combativos a também atitudes. Que Deus abençoe, amanhã tem mais. Espero vocês aqui. Um abraço. E aí E aí